Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, olha aqui Nossa, amor Rogério já chegou Suta Não me manda Não me manda Rogério já chegou Rogério já chegou O melhor dos melhores Um abraço ao meu amigo Joga o HD Esse é o Moral Rogério já chegou Apedidos Não bate Espanca na qualidade E aí, olha aqui E aí, olha aqui E aí, olha aqui E aí, olha aqui E aí E aí A PODEROSA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau